Olá, eu sou a Carolina Calassa da Development e hoje é meu aniversário e eu estou aqui com a minha família toda fazendo algo que não é a minha preferência nós estamos fazendo o canopy que é uma espécie de tirolesa junto com o arvorismo na Copa das Árvores e eu realmente não sou muito fã de atividades de aventura nas alturas mas eu acredito que uma das maneiras que a gente tem de evoluir é que a gente desafia as nossas próprias crenças os nossos próprios medos e é isso que eu estou fazendo aqui hoje o Ayrton Senna, quando perguntavam para ele uma vez eu lembro de uma entrevista que perguntaram para ele o seguinte Ayrton Senna, quando você olha no retrovisor quem você gosta de ver atrás de você para que você corra mais? ele disse, quando eu olho no retrovisor eu gosto de ver a mim mesmo porque alguém só vai me ultrapassar quando eu falhar e eu acredito que todos nós seres humanos que nós precisamos fazer não é ser perfeitos muitas vezes a gente se cobra muito a gente se cobra a perfeição mas o que nós precisamos fazer é buscar sermos cada dia melhores essa é a nossa responsabilidade e uma das maneiras da gente crescer da gente evoluir é que a gente desafia os nossos próprios medos é isso que eu estou fazendo aqui hoje nesse lugar maravilhoso e aí dá uma olhadinha na vista no lugar onde eu estou e eu quero te desafiar a fazer o mesmo eu não sei qual é o seu medo quais são as suas limitações mas se desafie até o próximo vídeo é isso que eu estou falando é isso que eu tenho que fazer um bom 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 do que você está e eu não sei se faz eu não sei se eu estou falando